O que nós somos? Descendentes ou Ascendentes? E será que todo filho do paraíso, como o próprio Jesus, deve morrer de forma violenta após a vida na carne? Preparados? Então simbora! Olá, meus irmãos de Urântia! Hoje vamos responder algumas perguntas sobre o documento 20 do livro de Urântia, que fala sobre os filhos de Deus do paraíso. Tendo isso posto, vamos para a primeira pergunta. Por que existem filhos descendentes e filhos ascendentes? Os filhos descendentes de Deus são criados diretamente por Ele, enquanto os filhos ascendentes, como nós, alcançam esse status através da evolução e experiência. Os descendentes nascem perfeitos, já os ascendentes são, como nós, humanos, que crescem e evoluem até atingir esse status divino. O que são filhos trinitarizados de Deus? Eles são diferentes? Os filhos trinitarizados de Deus são um grupo que tem uma origem mista, envolvendo a trindade do paraíso. Eles não são criados diretamente pela trindade, mas são abraçados por ela recebendo uma missão e propósitos especiais. São únicos por sua conexão direta com a trindade e pela diversidade de suas origens. Quais são as sete categorias de filhos descendentes de Deus? E por que isso é tão importante? Os filhos descendentes de Deus são divididos em sete ordens. Filhos criadores, os Micaés. Filhos magisteriais, os Avonais. Filhos instrutores da trindade, os Dainais. Filhos Melquisedeques. Filhos Vorondadeques. Filhos Lanonandex. E os Portadores da Vida. Eles são fundamentais porque ajudam no progresso e ascensão das criaturas evolutivas até o paraíso, mostrando o compromisso divino com o crescimento espiritual. Como os filhos magisteriais se manifestam nos mundos habitados? Os filhos magisteriais, também conhecidos como filhos avonais, possuem personalidades únicas e se manifestam de maneiras diversas nos mundos habitados. Eles podem se encarnar, às vezes nascendo de mãos mortais, para realizar missões judiciais, magisteriais e de auto-outorga. Em missões de auto-outorga, nascem como mortais, similar ao que aconteceu com Micael de Nebadon em Urântia, mais conhecido comumente como Jesus Cristo. Por que tantos se interessam pelo nosso pequeno planeta? Urântia, nosso pequenito planeta, é de grande interesse no universo local de Nebadon, porque foi aqui que Jesus de Nazaré, o nosso criador Micael de Nebadon, realizou sua última auto-outorga. E este evento marcou a soberania suprema de Micael no universo, fazendo de nosso planeta um local significativo na história cósmica. A presença de Jesus aqui atraiu atenção especial, tornando Urântia um ponto de referência no estudo da evolução e do governo divino. Urântia está realmente fora do plano divino? Urântia não está fora do plano divino, mas a sua sequência de visitações divinas foi alterada. Originalmente, Urântia deveria ter recebido uma missão magisterial entre o período de Adão e auto-outorga de Cristo Micael. No entanto, o aparecimento de Micael em Urântia como seu filho criador desorganizou esse plano. Essa alteração não significa que estamos abandonados, mas que os planos divinos foram adaptados às necessidades únicas de nosso mundo, que foi privilegiado pela presença de Micael. Todos os filhos do paraíso têm que morrer violentamente? Nem todos os filhos do paraíso têm que morrer violentamente como Jesus. Na verdade, nenhum deles precisa. A crueldade que Jesus sofreu foi excepcional e levou Urântia a ser conhecida como o mundo da cruz. A maioria dos planetas recebe esses filhos com muito mais consideração, permitindo que terminem suas missões sem uma morte violenta. No entanto, passar pela morte faz parte da missão de auto-outorga, mas ela não precisa ser trágica ou cruel. Por que os filhos instrutores não são considerados criadores ou governantes? Os filhos instrutores da Trindade não são considerados criadores, resgatadores, juízes ou governantes, porque seu papel não está ligado à administração dos universos locais e super-universos. Eles estão mais envolvidos com o esclarecimento moral e o desenvolvimento espiritual do que com a administração. São educadores universais dedicados ao despertar espiritual e à orientação moral de todos os reinos. Os filhos instrutores têm alguma relação com os nossos finalitores? Os seres celestiais acreditam que sim. Observaram que os filhos instrutores da Trindade estão intimamente ligados a todas as fases das atividades dos finalitores nas criações evolucionárias. Eles podem estar se preparando para uma associação mais próxima em um destino futuro ainda não revelado, quando os super-universos forem estabelecidos em luz e vida. E se você chegou até essa parte do vídeo e não quiser comentar nada ou deixar alguma pergunta apenas para ajudar o canal e marcar sua presença aqui, deixe aí uma palavrinha secreta que é a nossa palavra de hoje. Mikael. Não se esqueça de avaliar o vídeo, se inscrever e compartilhar ele com seus entes queridos. Fique com a paz do Pai Universal e até o próximo vídeo.